Música Olá, boa tarde pra você, agora meio-dia e quarenta e cinco. A superlotação de selas gerou um protesto entre menores do quarto distrito policial em Taubaté. Quem está lá ao vivo e vai trazer informações pra nós sobre esse assunto é a repórter Brisa Albuquerque. Boa tarde, Brisa. Boa tarde, Mônica. Doze menores que foram apreendidos nesta madrugada passaram a noite protestando aqui no quarto DP de Taubaté por causa do tamanho da cela. A cela tem capacidade para abrigar até seis pessoas, mas neste momento se encontram doze jovens lá dentro. E existe ainda a possibilidade de transferência de mais oito jovens que devem ser apreendidos nas próximas horas. Esses jovens são de dez cidades aqui da região e quem emitiu esse pedido de apreensão em busca desses menores foi um juiz da infância e juventude de Pindamonhangaba, perdão. E o delegado daqui da seccional de Taubaté, o doutor Pedro Martins Campos, ele diz que esses jovens devem ser transferidos para a Fundação Casa de São Paulo. Neste momento o quarto DP de Taubaté funciona normalmente, ele está aberto para atender ao público. Não houve nenhum tipo de vandalismo, agressão, nem confronto com os policiais. A situação está normalizada, mas a madrugada foi tensa sim aqui no quarto DP por causa da manifestação desses jovens que gritavam, que cantavam, protestando aí por causa do tamanho da cela, que tem por volta de quatro metros de comprimento e quatro metros de largura e é capaz de abrigar apenas seis presos. Voltamos ao estúdio, Mônica. Obrigada, Brisa, pelas informações. Em Pindamonhangaba, golpistas estão se passando por funcionários da vigilância sanitária. A Prefeitura tem orientado aos moradores a não atenderem chamadas telefônicas nas quais os bandidos solicitam depósito em dinheiro para o pagamento de guias e taxas municipais. Não é a primeira vez que criminosos se passam por servidores públicos na cidade. No ano passado, essa moradora do distrito de Moreira César quase foi vítima de bandidos. As câmeras de segurança da casa é que ajudaram a evitar o crime. Dois homens em uma moto tocaram a campainha com o pretexto de fazer uma vistoria na residência. A moradora desconfiou, pois os criminosos estavam sem uniforme e veículo adequados. Esta é justamente a orientação da Prefeitura aos moradores. Agentes sempre estão identificados. Pois é, quem receber ligação desse tipo deve anotar o número da conta e da agência bancária e se dirigir à Prefeitura de Pindamonhangaba ou à Subprefeitura de Moreira César e denunciar. O telefone para outras informações é o 3644-5600. E a polícia investiga um duplo homicídio em Jacareí. Dois corpos foram encontrados nesta manhã na estrada Olinda Mercadante entre os bairros Jardim Paraíso e Santo Antônio da Boa Vista. As vítimas, uma mulher de 40 anos e um jovem de 17, tinham marcas de tiros. A polícia chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Há suspeita de latrocínio. A seguir, mais notícias da região, agora meio-dia e 49. A gente volta já já.